Porque um dos grandes problemas é achar que Satanás só se manifesta, né? A única manifestação de demoníaca é quando a pessoa cai no chão e fica ali espumando, se debatendo. O erro de algumas pessoas em achar que as manifestações do diabo é apenas essa, dessa forma. O diabo tem muitas maneiras de agir, tem muitas maneiras de realizar os seus intentos. E tem muita maneira de agir as suas armadilhas. Nós temos que ter cuidado. A palavra de Deus diz que nós não estamos lutando contra carne e sangue, ou seja, contra coisas naturais, contra seres humanos. Mas contra principados e potestades, contra hortos espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos lutando contra esses seres, contra essas forças do inferno. Estamos lutando contra eles. Então logo, nós não podemos vê-los. Nós devemos, então nós... Se nós não podemos ver o inimigo para guerrear contra ele, então como é que nós vamos lutar contra ele? Se a nossa luta é contra eles, não é contra a carne e sangue, mas contra os demônios. Então a gente tem... Se nós não podemos vê-los, nós temos que aprender a identificar as manifestações dele. Temos que aprender a identificar a obra dele. E aí é onde muitos estão caindo. É onde muitos estão errando. Por quê? Porque alguns pensam que o diabo só se manifesta... Ah, o caba está possesso. Ah, começa a cair no chão e espumar. Não, meus irmãos. Satanás se manifesta de várias maneiras. Então, amados, nós temos que aprender a identificar, a perceber a manifestação de Satanás. As ações dos demônios. Então, eu quero mostrar... Já que nós não podemos vê-los, nós devemos aprender algumas manifestações deles dentro da igreja, que é o que eu quero falar, o meio da obra de Deus, o meio da religião, se posso assim dizer. Eu quero mostrar para vocês algumas formas como ele age dentro da obra, para que quando você ouvir essas manifestações, então você vai saber que é a operação dos demônios. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que o diabo, ele quer fazer e faz dentro da obra de Deus, é distorcer a palavra de Deus. A primeira coisa que o diabo faz é distorcer a palavra de Deus. Olha em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 6, diz assim. Jesus estava ali no deserto, sendo tentado pelo diabo, passou 40 dias e 40 noites sem comer, Satanás se aproxima dele e lança a tentação. E no verso de número 6, após uma tentação frustrada, mandando Jesus transformar as pedras em pão, e Jesus disse, nem só de pão virá o homem, agora Satanás usa a palavra de Deus distorcendo o sentido dela, e diz assim, e disse-lhe, Satanás, o diabo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí agora ele usa o Salmo 91, verso 11 e 12 e diz, aos seus anjos darão o teu respeito, e te tomaram nas mãos para que nunca tropecem nenhuma pedra. Então Satanás, o diabo, nesse momento ele se aproxima de Jesus, e ele distorce a palavra de Deus. Então preste bem atenção, uma das principais ações do diabo, na obra de Deus, irmão, é distorcer o sentido da palavra. Você vê que ele abriu o Salmo 91, citou o verso 11 e 12, o que nós podemos ver, a obra de Satanás dentro da igreja, a manifestação de Satanás dentro da obra de Deus, a primeira coisa que ele faz é distorcer a palavra. Você vê que ele leu, ele abriu o Salmo 91, verso 11 e 12, e ele citou os versículos com fidelidade. Ele citou os versículos com fidelidade, mas quando ele foi ministrar para Jesus os versículos que ele leu, ele distorceu o sentido, porque o texto não mandava Jesus pular. O texto não mandava Jesus pular dali. O texto dizia que aos anjos de Deus seriam dado ordem. a respeito de Jesus, para que se ele viesse, talvez viesse a querer sofrer algum acidente, os anjos estariam ali para proteger ele. Tanto é que quando tentaram apelhejar Jesus, não conseguiram, ele desapareceu no meio do povo. Enfim, isso aconteceu várias vezes. Foram tentar prender ele também, não conseguiam, porque o tempo dele não era chegado ainda. Então, o que acontece? É isso aqui. O Satanás, irmão, ele pega, ele recita os textos com fidelidade. Mas quando ele vai ministrar o sentido do texto, ele distorce o sentido da mensagem. Assim, ele vai usando a palavra de Deus, mas distorcendo ela para tentar enganar. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus, e não conseguiu, mas ele conseguiu com Eva. Ele distorceu o que Deus tinha dito para Eva, e conseguiu lá derrubar Eva e o Adão lá no paraíso. Então, uma das principais manifestações do diabo, irmão, de Satanás, na obra de Deus, é distorcer a palavra de Deus, é adulterar a palavra de Deus, é prostituir a palavra de Deus, é adulterar a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 2, no versículo 17, Paulo fala algo interessante, Paulo fala assim, Segunda Coríntios 2, verso 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Deus, de Cristo com sinceridade, como quem fala de Deus na presença de Deus. Então, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, quando Paulo viu aqueles homens ali, falsificando a palavra de Deus, então, a princípio, se nós não conhecêssemos essa palavra, que nós estamos ministrando hoje, que é para abrir os olhos de vocês, se nós não conhecêssemos essa palavra, então a gente ia achar, não, é Deus que está falando. Mas no texto, Paulo diz, tem muita gente falsificando a palavra de Deus, e quem é que falsifica a palavra de Deus? É o diabo. Lembra que Jesus falou de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores, que muitos ia após tratar da fé, em 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, que muitos ia após tratar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Então, quer dizer, ele está dizendo que, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que ensina. E a doutrina de quem? De demônios. Ou seja, os demônios estão ensinando, espíritos enganadores. Ele diz, poder ouvir a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Ou seja, espíritos que vêm para enganar, passar por espíritos de luz, homens que vêm para, passam por homens de Deus, mas eles trazem, na verdade, doutrinas de demônios, são espíritos enganadores. Então, o texto nos alerta a isso, irmãos. E nós temos que acordar para isso, nós temos que abrir o entendimento para entender isso, abrir o coração para compreender isso. Que nem todo mundo que está aí usando as escrituras, é verdadeiramente homem de Deus. Nem todo mundo que está aí pregando a palavra, é realmente homem de Deus. Nem todo mundo que está aí levando a Bíblia em cima de um púlpito, com a Bíblia na mão, é homem de Deus. Nem todo mundo. Então, tem que ter cuidado para ver, estão abrindo a Bíblia? Estão. Estão lendo os textos? Estão. Mas o que estão pregando nos textos? Estão me ensinando que, realmente os textos estão dizendo, ou estão adulterando o texto? Porque essa é uma manifestação de Satanás na obra de Deus. Então, toda igreja que você for, você vai ver se Deus está operando nessa igreja, ou é o diabo. Então, toda igreja que você for, obviamente, vai ter lá, arrumadinho, organizadinho, púlpito, alguém com a Bíblia ali, lendo os textos da Bíblia. Mas, preste atenção no que é pregado. Preste atenção no que é ensinado. Porque, meu irmão, você tem que ver isso, você tem que se ligar nisso, você tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção naquilo que é ensinado. Se o que está ensinando, dentro da palavra, é o que realmente a palavra está dizendo, ou estão dando um sentido diferente ao que o texto diz. Se estiver distorcendo o texto, adulterando o texto, falsificando o texto, prostituindo o texto, dando um sentido diferente, que o texto não tem, então, é o espírito enganador que estão ali, a doutrina de demônio está sendo pregada ali. Que as maiores heresias atual têm sido pregadas usando a palavra de Deus. As maiores heresias de hoje têm sido pregadas usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Então, a igreja tem que ficar alerta quanto a isso, tem que ficar atentos quanto a isso. Quando a gente vai pegar um texto e vai conjecturar em cima daquele texto, a gente diz logo, olha, irmão, vou pegar esse texto aqui, do cego de Jericó, vou pegar esse texto aqui da mulher do fluxo de sangue de 12 anos, sofria com o fluxo de sangue, isso aqui não é uma doutrina, mas eu vou argumentar em cima desse texto para trazer uma revelação de Deus para vocês. Então, tem que ser explicado o que vai argumentar em cima do texto. E outra coisa, a argumentação em cima daquele texto, embora o texto não é uma doutrina, você pode usar ele alegoricamente para trazer uma palavra, mas a pregação que você vai trazer tem que ser fiel à doutrina de Cristo, não pode ultrapassar a doutrina de Cristo. não pode ultrapassar. Por exemplo, eu vou trazer uma pregação, por exemplo, uma pregação em cima daquele texto daquela viúvinha pobre que deu duas moedinhas de oferta lá no gasofiláceo no tempo. Então, se eu for argumentar em cima desse texto, trazer uma palavra, usar aquele texto de uma forma ilustrativa para trazer uma revelação de Deus para a igreja, eu não posso ultrapassar a doutrina que Jesus ensinou. Por exemplo, eu não posso dizer, olha irmão, está vendo, essa mulher deu a oferta e ela deu, ela deu porque ela esperou que Deus desse ela dez vezes mais. Então, quer dizer, isso já é uma heresia. Isso já é heresia. Então, é isso que eu estou explicando. Se você vai usar um texto e conjecturar em cima do texto, usar um texto alegoricamente para trazer uma palavra para a igreja, você tem que trazer uma palavra fiel. Tem que ser uma palavra fiel. Então, tem que ter cuidado, igreja, o que vocês estão ouvindo. Porque o texto diz, nós estamos vendo aqui o que? As manifestações de satanás na obra de Deus. Porque o diabo, irmão, tem entrado dentro da igreja e tem matado, roubado, destruído muita gente. Tem muita gente morta espiritualmente por causa da doutrina e demônio. Tem muitos lares destruídos aí por causa dessa doutrina e demônio. Então, o diabo tem entrado dentro da igreja e tem de usar da palavra de Deus distorcido ela na boca dos seus ministros e tem matado pessoas espiritualmente. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Então, uma outra manifestação, nós vimos aí que uma manifestação de satanás na obra de Deus é distorcer a palavra de Deus. e ele faz isso por intermédio de quem? Por intermédio de quem? É outra manifestação dos demônios da igreja. Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo número 13. Diz assim, Segunda Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Então, Satanás, os demônios, tem se manifestado dentro da obra de Deus, distorcendo a palavra de Deus por intermédio dos falsos apóstolos e dos obreiros fraudulentos que tem se transfigurado no apóstolo de Cristo, no obreiro de Cristo. Então, essa é outra manifestação de Satanás na obra de Deus. Homens se transfigurando, ou seja, tornando-se parecido com homens de Deus, tornando-se parecido com servos de Deus, mas que, na verdade, são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos que se transfiguram em servos de Cristo, em apóstolos de Cristo. Então, é por intermédio desses homens que as falsas doutrinas têm entrado dentro da igreja. Outra manifestação demoníaca, diabólica, dentro da obra de Deus são esses homens que se titulam pastores, profetas, apóstolos, bispos, homens de Deus, missionários, evangelistas, homens de Deus e, na verdade, eles andam, ensinam, doutrinam o povo contrário do que Jesus doutrinou. Eles até usam as escrituras como nós estamos vendo, mas é distorcendo. Então, tem que ter cuidado que nem todo homem que diz que apóstolo, profeta, pastor, é realmente um homem de Deus. O texto está dizendo que outra manifestação de Satanás dentro da obra de Deus é através dos falsos apóstolos e dos obreiros fraudulentos que eles se transfigurem em apóstolo de Cristo. Tem muitas igrejas sendo dirigidas por esses homens, por obreiros fraudulentos e falsos apóstolos, falsos pastores. E aí, ele diz no verso 14, não fique maravilhado com isso porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros transfiguram em ministros de justiça o fim dos quais serão conforme as suas obras. Então, quer dizer, isso não é de se admirar, não é de admirar. Irmão, no dia do juiz, no dia do julgamento, quando o povo vê quem era esse instrumento de Satanás, homens que hoje parecem homens santos, homens que hoje parecem homens de Deus, mas quando o povo vê esses homens no dia do juízo que eles eram, que Deus mostrar que eles eram os instrumentos de Satanás, o povo, muitos não vão acreditar. O que eu tenho pregado aqui há seis anos, há seis anos nós temos pregado isso. E muitos, ao invés de abrir os olhos, não, fica com raiva da gente. Aí, o que é que acontece? Vão, vão, né, vão descobrir no último dia, vai ser tarde demais, vão ficar pasmados e vão descobrir que os seus líderes não passavam de um falso aporte de um obreiro fraudulento de um ministro de Satanás. Transfigurado no aporte de Cristo. Carismático, sorridente, né, parecia ser amigo, parecia querer o seu bem, sempre pregando aquela palavra doce, aquela palavra boa, né, que Deus vai dar vitória. Então, depois vai perceber que ele era um instrumento de Satanás e não, não sabia. Diabo se transfigura num anjo de luz, irmão, um mensageiro de luz, mas é o diabo. Outra manifestação do diabo, irmão, como ele tem trazido heresias, ou igrejas heréias nos últimos, nos últimos séculos, é Satanás transfigurando em anjo de luz e criando novas denominações, trazendo heresias destruidoras. Teve um fundador aí de uma seita que disse que viu Deus e viu Jesus. Estava lá dentro do mato orando. Aí ele disse que estava lá orando, aí viu o pai e viu o filho e eles falaram com ele. E falaram para ele. E falaram que ele tinha essa missão agora aqui na terra. Falaram que ele era o Messias dessa geração, que ele era o Jesus dessa geração, era Jesus. Teve outro camarada aí também que morreu recentemente, também que disse que Deus falou para ele que Jesus começou a obra, mas não terminou, a obra ficou incompleta. Então ele, ele era o Messias, esse pastor agora que morreu um tempo atrás, ele era o Messias, ele era Jesus. Eu tinha que continuar a obra de Jesus, Jesus não tinha concluído. Ele achava que ele era, que ele estava no lugar de Jesus. E ali começou a pregar as heresias deles. Um é o fundador da Guerra dos Mortos, o outro é o fundador da Guerra da Unificação, o reverendo, reverendo o mundo. Então o camarada acha que ele viu ouviu um anjo trazer para ele uma doutrina nova e dizer para ele que não, que ele era o Messias, que ele era Jesus, que ele tinha que continuar aquela obra que Jesus começou, que não deu tempo, Jesus tinha que ter casado, tinha que ter tido filho, não deu tempo de ter, os romanos mataram ele. Desprezando o que Jesus disse, que a sua obra estava consumada, que a sua obra foi completada. Então, quer dizer, um anjo, o diabo transformou em um anjo de luz, enganou esses homens. Eu digo, irmão, se aparecesse um anjo na minha frente dizendo que era Gabriel ou Miguel e dissesse, olha, Jardel, sou o anjo de Gabriel que falei com Maria, falei com Zacarias, falei com Daniel, eu estou aqui para lhe dizer, olha, isso aí que os apóstolos escreveram, tudo bem, já foi civil, mas foi para aquele tempo, agora tem que ser mudado. Eu ia dizer, pode sair daqui, demônio, se é o satanás, pode bater em retirar o nome de Jesus. Eu ia repreender na hora. Ah, mas era uma visão tremenda, era uma visão tremenda, mas era um diabo que estava transfigurado em um anjo de luz para me enganar, para me pregar heresia. O apóstolo Paulo disse, Galas capítulo 1, verso 8, se nós os apóstolos de Cristo ou um anjo vinha do céu pregar outro evangelho que seja amaldiçoado. E Paulo está dizendo, o evangelho verdadeiro é esse que nós estamos pregando agora, essa revelação que nós estamos recebendo do próprio Jesus, é isso aqui, tem que ser escrito, tem que ser anunciado, tem que ser difundido para a igreja e para todo mundo. E se chegar alguém mais depois que nós pregar esse evangelho querendo trazer um outro evangelho, ou nós mesmos após de Cristo, eu, Paulo, outro, Pedro, voltar aqui querendo desfazer o que pregamos, ou vier um anjo Gabriel, um anjo do céu pregar outro evangelho, seja tudo amaldiçoado. Porque a palavra é essa, o evangelho é esse. Então, meus irmãos, tem pessoas seguindo essas denominações. Então, não é por acaso, irmão, que o diabo, ele é chamado daquele que engana o mundo todo, lá em Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9, diz que foi lançado na terra a antiga serpente chamada o diabo e satanás, aquele que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram jogados com ele. Então, ele é o que engana o mundo todo. Não é por acaso que chama ele. Não é por acaso. Ele é aquele que engana o mundo inteiro. Ele é sedutor. Ele é o enganador. Nós não podemos ignorar jamais seus ardidos. Paulo tinha experiência e Paulo disse isso. Paulo disse isso. E olha que Paulo tinha autoridade sobre os demônios, mas ele disse, ele disse, nós não podemos ignorar as armadilhas do diabo, os ardidos de satanás, os intentos dele. Porque as obras do diabo para iludir, para enganar as pessoas, elas são, elas são tremendamente astuciosas. Temos que ter cuidado com isso. o diabo tem se movido hoje dentro da igreja evangélica brasileira de uma forma quase imperceptível. Só percebe mesmo aqueles que estão no Espírito Santo. Os que não estão no Espírito Santo, meu irmão, não estão percebendo o agir do diabo no meio da igreja evangélica brasileira. Você liga a televisão, está lá um pregador prometendo prosperar riqueza e conquista. Pode ter certeza, é o satanás que está falando na boca daquele homem. Você liga a raiva, está lá um homem prometendo vitória e conquista. Eu vim para a campanha, Deus vai fazer, Deus vai dar, é o diabo que está ali falando na boca dele e o povo não está percebendo isso. O povo acha que esses homens são amigos, são homens de Deus, não são, irmão. Temos que aprender a discernir, a identificar. Sim, a palavra de Deus está mostrando aqui as ações de satanás dentro da obra de Deus. Quer ver outra aqui? Mas coisas, não é coisa que não dá para nós ficar de boca aberta. olha, outra obra de satanás, outra ação de satanás dentro da obra de Deus. Ele opera grandes sinais. Mateus 24 e 24, é o primeiro texto que a gente lê, ele diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fossem enganar até os escolhidos. Ou seja, outra manifestação de satanás dentro da obra de Deus. Outra manifestação. São grandes sinais e prodígios. Porque os apóstolos de fato operaram grandes sinais e prodígios. E aí chega outro camarada operando sinais e prodígios. Não, isso é normal os apóstolos operarem. Paulo diz, não. A operação de sinais e prodígios não é só pelo Espírito Santo. Jesus diz, tem falsos profetas também que vão operar sinais e prodígios. Instrumento do diabo também que vão operar falsos sinais e prodígios. Sim. Só que Jesus deixou claro, Paulo deixou claro em 1ª Tessalonicense capítulo 2 que esses sinais e prodígios são para enganar. Está aqui, ó. Ele opera 2ª Tessalonicense capítulo 2 versículo de número 10 não, no verso 9. Esse cuja vinda é a segunda eficácia de satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira com todo o poder e sinais e prodígios para enganar. E com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui que a operação de satanás vem com todo o poder e sinais e prodígios para enganar, para seduzir, para iludir as pessoas. Em Apocalipse 13 versículo 13 e 14 fala também da operação aqui daquele falso profeta que vai se levantar com o anticristo no final dos tempos. E esse espírito do falso profeta que vai agir num homem só no final dos tempos, ele já age hoje nos muitos falso profetas fazendo sinais de prodígio para enganar. Mas olha os sinais de prodígio que diz que esse falso profeta é capaz de fazer. Apocalipse 13 verso 13 e 14 e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebeu a filha da espada e vivia. Está vendo aqui? Verso 14 Ele engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que lhe fizesse na presença da besta. Então o texto está muito claro, está mostrando que uma das principais manifestações do diabo dentro da obra de Deus é sinais de prodígio grandioso mas tudo para enganar e para levar o povo a seguir essas heresias. E tudo isso é operado por quem? Apocalipse 16 verso 13 Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta virem sair três espíritos imundos semelhantes a rã. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis do mundo para os congregar para a grande batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas ele diz aqui são espíritos de demônios que fazem prodígios. Ou seja, tem operação hoje dentro das igrejas aliás, Jesus estava advertindo que uma das manifestações do diabo dentro da obra de Deus ia ser prodígios, sinais, maravilhos e milagres. Milagre está relacionado com cura, manifestações prodigiosas e ele está dizendo que isso ia ser uma operação do diabo para enganar as pessoas para seguir a heresia deles. E isso está aqui, três espíritos semelhantes a rã são espíritos de demônio que fazem milagre. Então, quer dizer, porque o povo tem mais tendência a crer, irmão, numa mensagem quando é acompanhada com milagre. Se alguém prega uma mensagem e ela tem um milagre acompanhando, pronto. Esse homem, para o povo, não, esse aqui é o homem de Deus. O povo procura a igreja para congregar? O povo procura o critério que o pessoal, qual é o critério que você usa para congregar na igreja? Não, a igreja que tiver mais milagre é aquela igreja que é a igreja de Deus e não é isso que Deus está dizendo. O texto está dizendo que os falsos profetas, o diabo também opera milagre para enganar o povo. É uma das manifestações dele também na obra de Deus. A principal critério que você tem que usar para encontrar a igreja verdadeira para você congregar tem que ser a pregação do genuíno evangelho. Martinho Lutero, ele disse uma coisa interessante, outro dia o irmão Gilmar mandou para mim, ele disse que qualquer igreja que não pregar a verdade, mesmo que faça chover milagre todo dia, não é a igreja de Deus. Qualquer igreja, qualquer igreja que não pregue a verdade, possa fazer chover milagre todo dia, não é a igreja de Deus. Então tem que ficar atento com isso. Martinho Lutero percebeu isso já há 500 anos atrás. 500 anos. E, infelizmente, o povo de hoje não está percebendo isso. Manifestação do diabo dentro da obra de Deus operando sinais, prodígio e maravilha. E aqui, o que nós vemos hoje aqui? Nós vemos hoje, só o que tem a igreja distorce na palavra de Deus, só o que tem hoje é apelações de, já viu, uma das principais apelações do diabo, da operação de Satanás dentro da obra de Deus, são sinais de prodígio. Você já viu hoje, quanta apelação nas igrejas hoje, vem receber o milagre, vem receber o milagre, vem fazer a campanha, vem se você está com problema, vem que Deus vai resolver o sinal, o prodígio, o milagre, vem receber a cura, vem receber o milagre, vem. Já viu quantas igrejas estão fazendo campanha hoje para fazer cura ao milagre, quantas igrejas hoje estão entregando amuletos para fazer cura e milagre, e as curas e o milagre estão acontecendo. E o povo ficando cada vez mais iludido e enganado com isso. A verdade não está sendo pregada na maioria das igrejas, mas os milagres estão acontecendo. Já viu que o carro-chefe da maioria das igrejas é milagre, venha para a nossa igreja que aqui tem milagre, que tem cura, que tem prodígio, tem sinal. Então a principal propaganda da maioria das igrejas é essa. Então isso é um sinal de que o diabo está operando ali. Quando você vê a igreja com uma apelação de milagre, cura, vem receber, vem, pode ter certeza que Deus andou foi longe de passar naquela igreja. Pode ter certeza. E onde você vê a igreja fazendo milagre e cura, mas que não seja pregando o verdadeiro evangelho, pode ter certeza que os demônios estão ali para enganar o povo. Por quê? Porque o povo vai passar a confiar. Aí recebeu o milagre, então ele vai passar a confiar naquela congregação, naquela doutrina. Satanás sabe que a falsa doutrina que ele está disseminando pelos hereges dele, pelos instrumentos dele. Se for acompanhado com esses milagres e prodígios, então vai ser mais fácil do povo acreditar. Então tem que ficar atento, irmão. Tem que ficar atento. Então, isso é uma das manifestações principais que Satanás tem agido hoje, no século XXI. Outra manifestação do diabo é que ele parece com um servo de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 15, diz, cautelar do falso profeta que vinha até vós vestido como ovelho, mas por dentro são lobos devoradores. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, diz, e vi subir até a outra besta, que é o anticristo, ou aliás, o falso profeta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro que falava como um dragão. Observe, ele parece com um cordeiro. Quem é cordeiro? É Jesus. Jesus diz lá em Mateus 7, 15, que ele parece com a ovelha. Vinha até vós vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, quer dizer, ele se parece com o de nós, se parece com o servo de Deus. Quer parecer com Jesus, ele parece com a igreja, ele parece com os pastores de Deus, com os verdadeiros homens de Deus, ele parece. Ele está dizendo aqui, vi subir da terra outra besta, tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele parece com Jesus, parece com a igreja, mas quando fala como um dragão, ou seja, a doutrina dele é a doutrina do diabo. Jesus de Mateus, capítulo 7, verso 15, vem até vós vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, vem parecendo com o de nós, mas dentro a intenção dele é destruir, devorar, matar, arrancar tudo que o povo tem. O que é isso? O que é isso é o seguinte, é um homem que parece homem de Deus, mas o negócio dele é tirar o que você tem. O propósito dele é arrancar os bens que você tem. O seu dinheiro, os seus bens materiais, eles são lobos devoradores por dentro. Doutrina dele é a doutrina de demônio, eles só falam das coisas terrenas. Bota um pouquinho do céu, das mansões celestiais, para não enganar. O negócio deles é colocar cobiça no coração do povo, o desejo pelas coisas do mundo. Outro dia um irmão estava falando para mim de um pastor de uma igreja, parecia ser um homem sério, começou a falar, está vendo essas minazinhas aí, 15 anos, 16 anos, essas minas aí estão com hormônio a flor da pele, estão doidos para fazer sexo, e vocês têm que aproveitar esse tempo dela aí, não é pecado, não, aproveite para aproveitar. É o demônio que estava falando na boca do homem desse, incentivando a mocidade, meu irmão, a ir se prostituir com as meninas, dizendo que é normal, que está na época mesmo, tem que ser mesmo. É o diabo, é Satanás. A doutrina do diabo, a gente parece com o homem de Deus, mas por dentro são o lobo devorador, a doutrina do diabo, a doutrina de Satanás. Já viu a doutrina aí, a doutrina do diabo aí no casamento? Não, irmão, o que pode ser ser feliz, não tem problema não. O teu casamento não deu certo, não tem problema não. Deus quer a sua felicidade. O cara vai, casa, arruma outra mulher, arruma outro marido, não, está sendo feliz agora. É a doutrina do diabo, mandando os casais separar. Pastores já no segundo ou no terceiro casamento se mandam ao altar? Já, pela sua própria conduta, já incentivando o povo a casar de novo, se o pastor já casou, eu vou casar também, meu casamento está uma desgraça, é só briga lá em casa, eu vou arrumar outra mulher para mim, vou arrumar outro marido para mim, o pastor casou, eu posso também. E pronto, a doutrina do diabo, a doutrina de Satanás, irmão. Não parece com o homem de Deus, mas por dentro são o lobo devorador e tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado. Já disse aqui, uma das qualificações para ser um presbítero, um ancião, um pastor, um bispo, um dirigente da igreja, é uma pessoa que tenha um só casamento. porque ele vai ser um testemunho, vai ser um exemplo ali. Como é que o cara vai estar no altar da igreja, sendo um pastor, bispo, presbítero, sei lá o que for, já vindo no segundo ou no terceiro casamento. Qual é o testemunho que ele vai dar de casamento para aquele povo? É igual um camarada do dia, eu cheguei no colégio, que eu andava falando de família, família para aqui, família para lá, e o cara, não, aqui nós temos que cuidar, zela pela família. Como é que você zela pela família, se você já deixou a sua mulher, já está casada com outra, meu filho? Como é que você vem agora querer botar moral aqui, que é família, cuida da família, zela pela família? Que conversa é essa, meu irmão? Se você zelasse pela família, você não tinha deixado sua mulher, você não tinha abandonado ela. Irmão, eu chego a receber a obrigação de mulheres chorando. Outro dia, irmão, uma irmã ligou para mim chorando, meu irmão, falando do marido dela, o marido dela deixou ela, está junto com a irmãzinha da igreja, e vai lá com a irmãzinha da igreja, em frente à casa dela. A irmã ligou para mim, pastor, é muito humilhação, isso dói demais, mas a minha filha, ela tem uma filha com esse camarada, a minha filha sofre muito com isso, mas na igreja não, está lá, e a família do camarada lá sofrendo. Então, ele não cuida de família, uma pessoa dessa não pode estar no altar, ele não pode, ele não pode. Ele não pode ser um pastor, ele não pode ser um obreiro, ele não pode ser um presbítero, ele não pode ser, porque ele está dando um exemplo mal para as pessoas que estão ali. Então, meu irmão, é fácil, é fácil você dizer que não vale nada. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, a pessoa mora lá, vem lá do Rio de Janeiro, mora lá no Japão, não sei aonde mais, nos Estados Unidos, e está aí, agora você não sabe o que aconteceu, mas se estivesse acontecendo dentro da sua casa, da sua família, aí você ia ver, aí você ia ver como é difícil, aí você vê realmente é difícil mesmo, é difícil. Então, meu irmão, então, mas vamos lá, outra manifestação do diabo na obra de Deus, é que eles realizam a obra em nome de Jesus, é interessante isso, Mateus capítulo, é, Mateus 21, no verso 23, não, não é Mateus 21, verso 23, deixa eu ver se está certo, acho que eu notei essa referência errada, Mateus 21, e verso 23, não é não, é Mateus 7, né, Mateus 7, ah, é Mateus 7, 21, acho que é isso aqui, vamos ver, aqui, Mateus 7, 21, pronto, é isso aqui, nem todo o que me diz, Senhor Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, que ele está fazendo a obra de Deus, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então, Deus nos diria abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, esses camarões aqui, não estavam salvos, Jesus nem conhecia eles, e eles estavam fazendo a obra em nome de Jesus, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Senhor, nós profetizamos em teu nome, as profecias se cumpriram, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, os demônios bateram e retiraram, Senhor, em teu nome nós temos milagres, milagres aconteceram, Jesus disse, eu não conheço vocês, se eu usar o meu nome, eu não conheço vocês não, então, outra manifestação de obra de Deus, é que ele usa o nome de Jesus, ele faz a obra de Deus no nome de Jesus, mas vive na iniquidade, no pecado, outros fazem a obra de Deus no nome de Jesus, vivem uma vida certinha, regrada, mas pregam heresia, de cima, heresia, então, tem que estar atento, porque são de várias formas que o diabo se manifesta, e algumas vezes na obra de Deus, o diabo ainda impede a pregação do evangelho, é, segundo a Tessalonicense, capítulo 2, segundo a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 18, diz assim, segundo a Tessalonicense, não, primeiro a Tessalonicense, 2 e 18, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu, então, algumas vezes, Satanás chega, a impedir a pregação do evangelho, a atrapalhar a pregação do evangelho, de alguma maneira, de alguma forma, então, essas são algumas manifestações, do diabo, Satanás, dentro da obra de Deus, é, então, teria outros para falar, é claro, mas, nós estamos aqui, trazendo um pequeno resumo, para você identificar, aprender a identificar, o apóstolo Paulo, por exemplo, disse a Timóteo, que nos últimos tempos, os homens não iam mais, não iam mais querer, dar ouvido a essa doutrina, ia ter coceira nos ouvidos, ia juntar para si homens, que iam falar, o que eles gostam de ouvir, quer dizer, outra manifestação do diabo, na obra de Deus, é que, os ministros dele, falam que o povo gosta de ouvir, então, irmãos, nesse momento, eu quero dizer para você, uma coisa, Satanás, seus demônios, estão agindo, de alguma maneira, de alguma forma, em algum lugar, em alguma igreja, em algumas vidas, nós vimos aqui, que ele age de várias maneiras, de várias formas, então, nós estamos na última hora, nós temos que ficar mais atento, ser mais vigilantes, devemos batalhar, usando as armas espirituais, devemos ser mais criteriosos, criteriosos, quanto aquilo está sendo pregado, aquilo está sendo ensinado, na igreja, devemos, irmãos, de fato, agir, como verdadeiros, os homens de Deus, e ter cuidado, para não se deixar levar, para o movimento, já viu aí, esse movimento, está aqui na igreja, aí na igreja, é arraiar o gospel, vai ter arraiar o gospel, irmão, vai ter arraiar o gospel, é o São, sem João, com Cristo, ele fica vendendo aí, um tal de Abadeus, até blasfemar o nome dos senhores, blasfema, esses shows, esses movimentos, estão aí, tudo, é manifestação, de Satanás, dentro da obra de Deus, esses camaradas aí, enriquecendo as custas do evangelho, negociando os dons de Deus, a direita e a esquerda, a torta e a direita, zonda o nome de Deus, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para enganar as pessoas, para se dar bem, tudo é manifestação, de Satanás, na obra de Deus, os caras são carismáticos, são simpáticos, carinhosos, só pregam o que agrada o povo, só pregam, vitória para cá, vitória para acolá, irmão, diabos, está agindo dentro da igreja, dentro da obra, e vocês precisam atentar para isso, fiquem bem atentos, abrem os olhos de vocês, nós não estamos lutando contra homens, meus irmãos, nós estamos lutando contra demônios, se vocês não abrem os olhos, vocês vão ser enganados, o diabo, foi jogado, ai de vós, que abri na terra, apocalipse 12, o diabo, deixou até a vós, sabe que tem pouco tempo, então meu irmão, está trabalhando de todos os meios, de todas as formas, para tentar iludir, enganar, matar, roubar, destruir, está agindo, já que ele não pôde destruir a palavra de Deus, está usando pessoas, seus ministros, para distorcer a palavra de Deus, e vocês, tem que estar atento a isso, em nome de Jesus, tem que parar com esse negócio, de achar que todo homem, é homem de Deus, todo camarada, com um paletó, e uma bíblia na mão, é homem de Deus, que toda igreja que abre, é uma igreja de Deus, pelo contrário, é muito difícil, encontrar um verdadeiro homem de Deus, é muito difícil, encontrar uma verdadeira igreja de Deus, aqui no Brasil, não há se iludir, com esses 50 milhões de evangelhos, que não passa de um povo, a maioria de um povo religioso, seguindo doutrina de demônio, é apenas isso, então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, então fica aqui, esse alerta para vocês, em nome de Jesus.